Vamos tocar os dedilhados de Sete Cidades, da Legião Urbana, do começo ao fim? Se você quer uma aula detalhada, tem um vídeo em que eu conto a história da música, alguns bastidores da Tornê do As Quatro Estações, e o link pra esse vídeo vai estar aqui em cima e também vai aparecer lá na descrição do vídeo. Lá eu explico em detalhes como tocar esses dedilhados. Nesse vídeo aqui, eu vou tocar música sem interrupção, apenas com a tablatura e a letra pra você se achar. Eu também ensinei como tocar uma versão acústica de Sete Cidades. E também tem um outro vídeo em que eu toco essa versão do começo ao fim, que também vai aparecer o link aqui em cima e também tá lá embaixo. Mas agora a gente vai falar de Dedilhados na Guitarra. Sete Cidades. Vamos tocar junto. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL